A gente segue aqui com o RIC Notícias Opinião, com a aprovação de projetos econômicos no Congresso Nacional nos últimos meses, o governo Bolsonaro conseguiu melhorar a sua imagem entre os eleitores brasileiros. Segundo a pesquisa genial com a Est, divulgada ontem, o percentual da população que avalia negativamente a gestão caiu de 47% em julho para 43%, o menor índice desde julho de 2021, início da série histórica. Aqueles que classificam o governo de maneira positiva ou regular registraram o mesmo percentual, 27%. Entre os eleitores que recebem Auxílio Brasil, a avaliação negativa do governo diminuiu para 39%, enquanto 28% destes julgam de forma positiva o governo Bolsonaro. A diferença entre as duas avaliações, agora em 11%, era de 27 pontos percentuais em junho deste ano. No mês passado, o Congresso promulgou a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos Benefícios. Entre outras medidas, o projeto aumentou o valor mínimo do benefício para R$ 600,00. R$ 4,46.